E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui em Pokémon Dark Worship, mais uma vez, nessa aventura imensa, derrotando vários dinasos para batalhar na Liga Pokémon. E hoje, eu já comecei no naipe já, derrotando o Gold, porque na verdade essa é uma gravação só, então eu derrotei o Gold nesse episódio também. E foi bem difícil, na verdade, foi muito difícil. Eu não consegui derrotar nesse aqui, nesse trecho, só que daí depois eu fiz outro trecho e derrotei o Gold. Cara, eu acho que o Pokémon que me deu mais problema na equipe dele foi esse Scyther, né? Esse Scissor, na verdade. Porque, cara, ele parece que não tem fraqueza, sabe? Lutador, não tem essa fraqueza. Tipo, a única fraqueza dele seria fogo, só que fogo eu iria encontrar mais pra frente, no deserto. Que até mesmo eu capturei, já vou adiantando aqui, eu capturei alguns Pokémons tipo fogo, alguns Pokémons aqui bem legais no deserto. Como o Cinderice, também temos o Infernape e eu acho que é só. Então, a nossa equipe já tá tendo uns Pokémons diferenciados, como tipo fogo, temos também tipo água, temos tipo fada, temos Pokémons bem legais. Outros também, tipo fantasma, outros tipo terrestre, temos muitos tipo terrestre. Além disso, temos um Mammothwine e, além disso, já vou passar a calma aqui. No, nessa cidade próxima aqui, vai ter um senhorzinho que vai nos dar dinheiro e outro NPC que vai nos ajudar a evoluir nossos Pokémons. Então, é só a gente entrar lá, que tipo, ele pega lá umas Clefable e a gente fica upando ali, sem mais nem menos, e é isso. Mas, fiquem com o ginásio. Até mais. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala, Gabriel? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui, mais uma vez, pra gravar mais um vídeo enfrentando o líder de ginásio do tipo fogo. Cara, eu esperei tanto pra essa oportunidade de novo de derrotar mais um treinador, um líder de ginásio. E depois de derrotar o do tipo gelo, a gente vai pro oposto dele, do tipo fogo. Isso é bem maneiro. Mas, eu já quero mostrar pra vocês o time que eu estou. Eu estou com um time bem forte contra esse ginásio, estou com o Swampert, que eu tinha capturado vários Swamperts nos episódios passados. Se você não viu, confere lá, que está muito legal. Eu tinha capturado vários Swamperts e eu escolhi esse troll aqui, que tem um ataque bonzão. Uma defesa boa, uma speed até que razoável e ele é joelho também, então ficou bom. Ampquake, Rock Pro, Mudwater e Hammerarm. Muito bom. Temos também uma Dizdale, temos uma X-Halloween, Imporna, Garchomp, Glangar e Swamper. Então, esse é o nosso time. Então, vamos lá. Eu vou começar com Swampert mesmo. Eu queria ter a Pulsora de Mega, mas vamos assim mesmo. Sexto líder de ginásio. Caramba, ele está pertinho. De a gente ir para a Liga. Vamos lá. Prepare-se. Vamos lá. Tá, tipo pedra. Ah, não. Vou dar um Earthquake. Boa. Earthquake. Boa. Earthquake. Boa, Earthquake de novo. Boa. Muito bom. Quem que é ele? Ixi. Rapaz. Rock Troll. Nossa, que que é isso? Clarabin, será? Ahn... Já sei. Vamos ver se ele consegue agora. Eu acho que foi uma boa escolha. Sordance. Que isso? Com Flamethrower, velho? Tá. Dragãozinho. Outrage. Outrage. Boa. Boa. Nossa, Gartjump. Estourou. Muito... Muito bom, velho. Muito bom. Tá. Já decortou mais uma Volcarona. E tem um Venossauro do nada, né? Mas vamos lá. Outrage. Outrage. Boa. Ai, ai, ai. Boa. Vamos lá. Boa. Tá. Tá, tá. Onde eu mandei agora? Earthquake. Boa. E... Earthquake. Vamos lá. Ui. Quase. Nossa. Que isso. Morreu. Nem precisei usar GMAX. Caramba, você me destroçou mesmo, hein? Parabéns. Boa. Mais uma Badge. Mer... Merble... MerbleJap. Bem. Ó, ganhei um... TMzinho. Colada. E é isso. Mais um Ginásio derrotado. Boa. É... Pra quem não sabe, eu cheguei nessa... Vila. Por esse Rollout aqui. É só ter atravessado aquela... Aquele mar lá. A gente parou lá. É só atravessar o mar. E eu chego aqui. Tá vendo? Daí aqui... Tem uma estradazinha pra cá. E... Ele vai me ensinar o TM depois. Tem um lugarzinho pra escalar aqui. Só que eu não consigo nem escalar. Nem quebrar essas pedrinhas. Então a gente vai ter que... Treinar mais. E aqui temos o Barry também. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Mas vamos ver. Veja só quem está aqui. É você, colega. Já faz um tempinho desde que nós nos vimos naquela floresta. O Gold me falou que te encontrou e batalhou contra você. Muito bom. Mas agora eu também quero lutar contra você. O que acha? Aceita? Eu aceito isso aqui. Eu tô com só um Pokémon preparado pro tipo... Fogo. Se ele vier com tipo... Grama. Com tipo... Sei lá. Tipo... Água. Aí eu tô ferrado. Tá. Start after. Rock troll. Tá. Hum. Rock troll. Beleza. Ele deu mais dano. Onde me tá? Rock slide. Nossa. Ah, falhou. Boa. Falhou de novo, velho. Boa. Hum. Gartchump, velho. Gartchump. Sordense. Tá mega. Boa. Eu já fiz. Fui de vácuo. Sordense. Eu acho que eu ainda tanco um, hein. Vamos ver. Sordense. Ele deu Sordense também. Mint. Nilo. Espera por cut. Tá. É o lance. Fazer. Air power. Vamos lá. Tá. Deu um daninho. Deu um daninho. Tá sabendo? Dragão contra dragão. Quero ver agora. Olha o trade. Outragem. Nossa. Boa. Outragem de novo. Ah, é melhor tocar. Não, perdi ele. Carmaldo. Leveslam. Boa. Octagon. Eu vou dar um low kick. Tome. Low kick. Boa. Inferno. Perfeito. Hum. Tá. Earth romp de novo. Earth power. Não. Não matou. Não matou essa. Hum. Tá. Agora. Surf. Que? Yee. Oh, ele me derrotou em um tapa, velho. Que isso, velho. Peraí, peraí. Deixa eu pegar uns pequenos melhor aqui. Não dou chance. Transcrito. Blaziken. Primarina. Vou precisar voltar esses pokémons também. Desculpa. Hum. Eu acho que eu vou levar a Primarina pra derrotar aquele... Prime Meep. Prime Meep. Quem que não deu em graça? Amigo na linha aqui. Além disso, a Primarina vai... Vai ajudar contra o... Nosso amigão. Vamos lá. Ae, ele começa com... Nossa. Tá. Excadrill. Beleza. Boa, boa. Proxlide. Nossa. Detonou. Armaldo. Surdance. Vamos ver o que ele vai fazer. Nossa. Peraí. Tá. Proxlide. Boa. Boa. Proxlide. Eu só precisava de um... Recuperar a vida agora, né? Se eu recuperasse a vida, ia ser... Safe demais. Deixa eu ver se tem uma poçãozinha. Quer dizer, uma poçãozinha não, né? Tem uma poçãozão. Aqui. Proxlide. Proxlide. Bora. Tá. Agora... Earthquake. Nossa. Boa. 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 Torxlide ou Earthquake? Earthquake. Boa. Boa. Deixou ele... Miadinho. Boa. Mudwater. Ah, em séries... E destreza. Nossa. Ele vai ficar... Usando isso. Tá. Vamos de primarina. Vamos de primarina. Talvez. Vamos lá. Desencaria e Hydrofunk. Boa. Hum... Não. Earthquake. Haha. Não vai nem. Earthquake de novo. Beleza. Fechou. Já era. Boa. Derrotamos. Com uma simples troca e um... Uma melhora na jogada, a gente derrotou ele facinha. Boa. Muito bom. Vamos dar um minuto. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um cara também que me dá dinheiro nessa cidade. A ver esse carinha. Aham, me deu 10.000 contas, viu, um fastinho assim. Aqui temos mais um Rollout, vamos ver o que dá para encontrar nele. O Choke. E um Pokémon do pãozinho. Um Machoke. Os Guardas. Esse caminho é bloqueado para pessoas comuns. Só quem pode passar aqui são os campeões da Liga de Sea Food. Mas se você me trouxer 10 Battle Caps, nós podemos pensar no caso. Vou apresentar de Battle Cap agora. E, para o Cap, a gente consegue ir derrotando o Persian. O Persian fica ali em cima. Então, é mais tranquilinho. Mas eu acho que o episódio de hoje já está muito completinho, muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau.